Quer ver uma planta maravilhosa de muito fácil cultivo? Quer ver? Então, vem comigo que eu vou mostrar direitinho pra vocês. Gente, esse aqui é o cingônio. Cingônio maravilhoso de muito fácil cultivo. Gente, olha só que gracinha essas folhas do cingônio. Olha só, gente. O cingônio, ele pode ser cultivado tanto no sol como na sombra, mas com muita claridade, se ele estiver na sombra, viu? Tem que ser num lugar que pega bastante claridade. Ele serve até de forração em muitos jardins por aí. Mas se você for colocar ele, se ele estiver na sombra por muito tempo, se você for colocar ele no sol, você vai colocando ele aos poucos, gente. Você vai colocando ele aos poucos. Tipo, se ele estiver num vasinho, você vai colocar ele pegando só o sol da manhã. Depois, se você quiser plantar ele, você vai plantar num lugar assim que pega, que tem uma árvore. Esse fica muito legal se você plantar debaixo de uma árvore, como uma forração ali no pé da árvore. Que aí vai impedir de entrar o sol direto nele, entendeu? Então, ele vai pegar sol, mas assim, vai ser filtrado pela copa das árvores. Entendeu? Mas ele gosta muito de sol. Gosta muito de sol, mas não aquele sol pegando nele, assim, aquele sol lão mesmo. Mas como forração, sabe? Debaixo de uma árvore, ele fica muito bem, muito bem. Olha só como é bonito o cingônio, gente. Olhem só. Olhem. Olhem. Olhem.